Com certeza, se houvesse a possibilidade de consenso, apelaria aos nobres pares, mas já vendo o procedimento de obstrução desde o início dessa sessão, acho que é impossível atender a questão de ordem de vossa excelência. Nós vamos cumprir o regimento como determina. Então, com a palavra o deputado Glauber Braga, por 15 minutos. Deputado Tacayama, com todo o respeito, com todo o respeito à vossa excelência, eu não consegui ver a graça. Eu não consegui achar engraçado o que vossa excelência teve aqui a oportunidade de dizer. Deputado, não fiz graça nenhuma. Estou falando que é a realidade. Que graça. Estou dizendo que eu não vi graça. Que graça. Eu não fiz graça mesmo. Só para concluir, deputado Tacayama. Estou falando respeitosamente com vossa excelência. Estou dizendo que eu não consegui ver a graça. É porque eu não fiz graça nenhuma, meu deputado. Não, mas ele citou meu nome aí, ué. Se a gente não tem uma reunião como essa para debater, eu não sei para que existe essa casa. Deputado Tacayama, nós vamos, por favor, manter a garantia. A Cacai faz a bagunça na hora que ela diz. Deputado Tacayama, no momento oportuno, eu passarei a palavra, vossa excelência, como foi citado. Vamos cumprir. Só vamos esperar o nobre deputado usar os seus 15 minutos, por favor. Presidente, eu queria pedir que fosse recomposto o meu tempo. É, tem 30 segundos a mais, porque só tem ali, você pode ver, um minuto. Foi 30 segundos de discussão. Eu terei a tolerância ao final. Presidente, tudo bem. Eu vou pedir a tolerância ao final, então, no momento da conclusão. Ok, estarei um minuto, sim. Voltei e zerei lá. Ok, zerado. Está ótimo. Melhor. Quando eu me dirigi ao deputado Tacayama, dizendo que não via graça, eu não estava dizendo que o deputado Tacayama quis fazer uma piada. Só que, para alguns, pareceu que aquilo que ele estava dizendo, uma piada era. E uma piada, é importante que a gente diga, dependendo do seu conteúdo, ela não é uma simples piada. Ela é uma forma clara, do ponto de vista cultural, de submeter pelo símbolo. Se eu entro dentro de um táxi e conto uma piada para um taxista, querendo dar a entender que todo taxista desvia o caminho ou o seu trajeto para chegar em determinado lugar, e vou achar daquilo muito engraçado, pode ser engraçado para quem não é o taxista. Se eu fizer uma piada, querendo dizer que todo aquele que seja membro de uma igreja evangélica, pode ser alguém que desvia recurso dos membros da sua igreja, isso não é uma simples piada. Isso é o que tem um sentido. Um sentido, muitas vezes, que é ofensivo para gerar opinião. Mas é claro, a gente não mata só com a arma de fogo. A gente não mata só com a faca. A gente mata simbolicamente. A arma de fogo pode ser o gatilho final. Mas não necessariamente é o único. O respeito entre todos tem que estar em todas as esferas de vida. E aí, presidente, quando eu tenho a oportunidade de dizê-lo, é que a morte simbólica da garantia de direitos é algo muito presente ainda na sociedade brasileira. Os números são inegáveis. Quando se tenta estabelecer com uma piadinha que, ah, eles se matam, eles mesmos, gente, são 95%, a morte se estabelece pelas picuinhas deles. Você está estabelecendo com essa piada. Eu sou diferente de você e eu estou num patamar que você não está. É isso que a piada quer dizer. Se eu desferir uma piada, deputado Marcos Feliciano, agora, nesse momento, contra a vossa excelência e contra a sua crença religiosa, eu estou querendo dizer, eu estou num patamar superior e eu nunca o farei. Porque o respeito, ele necessariamente tem a ver com se conhecendo o outro. Eu não quero aqui fazer um discurso maniqueísta. Eu não considero nenhum dos senhores diabos. Não. Eu considero os senhores seres humanos. E como seres humanos, como eu, e como qualquer um de nós, tem as suas mazelas, as suas virtudes. Agora, eu quero, sim, combater aqui o bom combate sobre o texto que foi apresentado. Será que a gente vai, num estalo de dedos, a partir dessa votação, dizer que o reconhecimento de direitos que já foi feito pelo STF, a Suprema Corte Brasileira, tem que ter uma decisão parlamentar para que a gente passe por cima daquilo que o STF já decidiu? Por quê? Qual é a motivação de se fazer isso? Existe, sim, claramente. Não vamos tapar o sol com a peneira. Você concede uma parte, deputado? Pois não, claro. Deputado Cláudio Braga, eu gostaria disso, de refletir a respeito da pergunta que V. Exª faz. Por que nós podemos discutir isso? Porque esse tipo de processo na democracia é elaborado mediante deliberação. Deliberação. Deliberação a ser feita pelo Parlamento. O Supremo Tribunal Federal, como qualquer corte constitucional, pode declarar o que é inconstitucional. Simplesmente isso. Mas a deliberação, dizer o que é a Constituição no dia a dia, nos seus limites mais concretos, essa é a decisão do Parlamento. E, na minha humilde opinião, o Supremo Tribunal Federal usurpou competência constitucional ao inovar, ao arrepio da letra da Constituição da República, que prevê, justamente, que família é constituída por homem e mulher. Isso está escrito na Constituição. E o Supremo rasga isso, usurpando de suas competências. Obrigado pela parte gentil de V. Exª. Está escrito também na Constituição, e está lá, redigido, literalmente, o princípio da dignidade da pessoa humana. Está também, literalmente, mas se a gente fizer uma interpretação sistêmica da mesma forma, o combate a todo e qualquer tipo de discriminação. Está também na Constituição, e é esse o diálogo que eu quero estabelecer com a V. Exª, que a gente não pode ter o poder, em determinados momentos do Legislativo, ou de qualquer outro poder da República, para esmagar direitos. A Constituição tem o objetivo de fazer exatamente o contrário. E o Supremo, a mesma coisa. O Supremo tem, como tarefa, como função, a garantia de direitos. O Supremo já se manifestou sobre essa questão. Eu queria aqui aproveitar as palavras do deputado Bacelar, para dialogar com os senhores sobre a interferência estatal na vida particular, na vida privada. desde o início deste ano, o Congresso brasileiro vota, dia após dia, matérias relacionadas a privatizar, a ter a oportunidade de terceirizar as atividades do mundo do trabalho. E aí, o discurso que alguns dos senhores, não generalizam, fizeram, inclusive, no plenário, foi nós precisamos ter uma presença menor do Estado na vida do cidadão. Querendo dizer que as relações econômicas precisavam de uma menor intervenção estatal. Eu digo claramente que, do ponto de vista econômico, essa não é a minha posição. Eu considero que, do ponto de vista econômico, a presença do Estado, mais do que relevante, é fundamental. Mas o argumento que alguns dos senhores usaram lá, não está valendo cá. Porque, na vida privada, aí sim, a gente tem que limitar a intervenção e o poder estatal. garantir que o Estado não possa tudo. Eu disse isso aqui no início e vou repetir. Não me interessa, deputados e deputadas, se os senhores tenham, do ponto de vista... Não me interessa do ponto de vista público. Do ponto de vista privado, a gente pode sentar ali no café, conversar, dialogar sobre isso. Eu posso falar dos meus problemas. Os senhores falar também dos problemas de vocês. Agora, do ponto de vista público, como deputado federal, como representação estatal, eu não quero saber. E o Estado não deve querer saber se os senhores são divorciados, se os senhores estão no primeiro ou no segundo casamento, se os senhores têm um, dois, três, quatro ou cinco filhos com essa esposa ou com aquela, se o senhor, na sua rede social, teve a oportunidade de dizer que estava ali com uma esposa, uma parceira, uma companheira, que não era do seu casamento original ou primeiro, eu não tenho nada a ver com isso. O Estado não tem nada a ver com isso. Quanto mais a gente fizer com que o Estado interfira na vida privada dos senhores, ele vai fazê-lo. A gente, é o Parlamento Brasileiro que tem que fazer essa limitação, e é o Supremo Tribunal Federal. E só para concluir o raciocínio, deputado, e logo em seguida dou a parte à Vossa Excelência, porque ainda tenho tempo para fazê-lo. Quando eu falei no início aqui que uma piada não é uma simples piada, no meu colégio tinha lá um rapaz, um garoto, que eu tenho enorme apreço, admiração, que é o Leandro. Leandro era estudante, e ele era um dos poucos negros do colégio em que eu estudava. E o Leandro, na piada, era chamado pelos colegas de colégio de macaco. Precisou alguém dar um bufete no Leandro para dizer que conviver com isso durante todo o seu período escolar era uma violência brutal que deixou marcas nele? Claro que não. Aquilo foi uma violência de vida que ele vai carregar para sempre. O Leandro tem instrumentos, né, o Chivo como é, para poder prevalecer sobre a violência sofrida. Mas uma piada, em determinados momentos, não é só uma piada. Ela tem, em vários momentos, a capacidade, sim, de esmagar simbolicamente. O que a gente está discutindo aqui hoje é isso. É garantia de direitos. É interferência estatal na vida privada. Quando, do ponto de vista privado, a gente tem que estar preocupado economicamente, como o Estado brasileiro vai fazer para que aquilo que são as distorções naturais do sistema não se operem e não se concretizem. Essa é a minha preocupação. Essa é a preocupação dessa casa. Pois não, deputado? Deputado Glauber, eu estou pedindo um segundo a parte da Vossa Excelência, porque Vossa Excelência disse que estaria disposto ao diálogo, e acredito nisso. Quando Vossa Excelência disse que o Estado não deveria intervir na vida privada das pessoas, como pensa Vossa Excelência a respeito de educação sexual pública, em que eu, na minha casa, poderia formar minhas filhas, sob o ponto de vista moral, sob o ponto de vista sexual, da maneira que eu e minha esposa achamos a mais conveniente, e vem à escola com materiais do Ministério da Educação, e vem e querendo dar às nossas filhas uma orientação moral, uma orientação sexual, diversa daquela que nós, no âmbito privado da família, da nossa liberdade, do pátrio-poder, queremos fazer. Eu fico muito feliz de ouvir essa fala de Vossa Excelência, porque eu tenho certeza que Vossa Excelência se somará a mim agora para pedirmos ao Ministério da Educação que se abstenha de fazer qualquer tipo de interferência na vida familiar, quanto a aspectos morais e aspectos sexuais. Eu quero contar com o apoio de Vossa Excelência, de hoje para cá, de hoje para frente, nessa causa. Obrigado por se somar àqueles que querem garantir a liberdade das famílias. Quanto ao projeto de lei em questão, nós estamos falando de aspectos públicos e sociais. A família é uma instituição que, a Constituição é uma instituição que, nos termos da Constituição da República, é base da sociedade. É base da sociedade. Quem diz é a Constituição. Então, preservar essa base da sociedade não é se imiscuir em âmbitos privados, é cuidar do todo social. Mas, repito, fico grato e feliz de ver Vossa Excelência se somando aos esforços de garantir a liberdade moral e sexual das famílias brasileiras. Vamos lá. Vamos discutir o tema. Vou procurar ser objetivo, até porque o meu tempo se esgota. Eu não considero que a escola brasileira pública, ela tenha que, ideologicamente, ter nos seus quadros, ou uma concepção, que seja a concepção nem de Vossa Excelência, nem a minha concepção. Não, não é isso. A escola tem sim. E aí ela tem essa obrigação, ela tem a obrigação de, para o seu filho, para o meu filho, para o filho de todos, garantir os direitos deles, inclusive, o direito à informação. Até se Vossa Excelência quiser estabelecer uma informação contraditória, que possa ir para o conselho escolar e que possa fazer essa discussão. Eu não estou aqui para dizer que o monopólio da verdade esteja comigo, com Vossa Excelência ou com ninguém. Não, não é isso. Mas a escola tem que garantir, sim, o direito à informação do seu filho, de qualquer filho, de qualquer pessoa, seja deputado ou não seja deputado. Ou seja, esse é o papel também da escola. formar e informar. Em momento nenhum, a escola pode também ter a restrição ao seu direito de bem informar para a constituição de um cidadão que seja pleno. Meu tempo se encerrou, presidente, mas nos 40 segundos finais que o presidente disse que me daria... Já recompôs. Ele recompôs o tempo de Vossa Excelência. É verdade, é verdade. Foi recomposto nisso, mas só para concluir o pensamento, não vou ultrapassar, a defesa que é da dignidade da pessoa humana e do respeito àquilo que o STF já disse. A gente precisa garantir os direitos individuais. E esses direitos só poderão ser garantidos se a gente não tiver o monopólio expresso em lei daquilo que seria um modelo de família. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Glauber. Com a palavra, deputado Flávio.